Olá, boa noite para você. Estamos de volta com o Governo Agora. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez hoje um balanço das principais ações da pasta no ano de 2019. Foi durante um café da manhã com jornalistas aqui em Brasília. O ministro Abraham Weintraub afirmou que a expectativa é tornar o Brasil referência na educação básica na América Latina até 2030. Para isso, foi lançada a Política Nacional de Alfabetização. Nós perdemos os alunos porque ele não consegue ser alfabetizado no começo por indisciplina, por falta de técnica. Então, o que nós precisamos? Ir atrás desses gargalos. O ministro também apresentou números de programas. No transporte escolar, por exemplo, foram entregues 1.363 ônibus novos. E para 2020, a previsão é de mais 6.200 ônibus novos para todo o país. A alimentação escolar também recebeu novos investimentos. Dinheiro que garantiu 50 milhões de refeições diárias para 40 milhões de alunos da rede pública. As escolas cívico-militares foram implantadas em 15 instituições municipais e 39 estaduais de 22 estados e o Distrito Federal. Nós estamos tentando desenvolver um modelo que possa ser ampliado para o Brasil todo, não para ter 100%, mas para ter uma participação grande. A identidade estudantil, que é a carteirinha digital, já está nas mãos de 106 mil estudantes em todo o país e de graça. E o Enem, com 5,1 milhões de inscritos, foi, segundo o ministro Abraham Wintraub, o melhor da história. Mais crescimento e uma participação cada vez maior da iniciativa privada na economia do país. Essas são algumas das metas do Banco Central divulgadas nesta quinta-feira. Para 2020, a expectativa é também pela aprovação da autonomia da instituição. O projeto está sendo analisado no Congresso Nacional. Em relação à autonomia, eu acho que é sempre uma prerrogativa do Legislativo. Então, quando nós decidimos colocar aí no primeiro trimestre, nós entendemos que existe um ambiente legislativo propício para aprovação. Tenho conversado com o presidente Rodrigo Maia, que tem defendido muito a agenda econômica do governo, tem sido muito importante na coordenação do processo. Em relação a qual é o projeto, nós assinamos o projeto da Câmara. Então, esse é o projeto que nós entendemos que é o melhor projeto. A parte legislativa, ela toma um rumo dependendo dos acontecimentos no Legislativo. E pode ter um projeto que vai ser apensado no outro, ele pode tomar uma forma, isso vai depender do Legislativo. E a gente termina esse boletim com uma notícia que é motivo de muito orgulho para quem trabalha nesta emissora. A Empresa Brasil de Comunicação foi a instituição federal mais elogiada pelo público durante todo o ano de 2019, segundo dados da Controladoria Geral da União, a CGU. Entre os elogios recebidos no último ano, quase metade são sobre o nosso conteúdo jornalístico. Também foram elogiados o conteúdo de entretenimento da casa e a grade de programação. Muito obrigado a todos vocês. A nossa razão de ser é transmitir conteúdo de qualidade para todos os brasileiros. O governo agora termina aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você.